Aplausos Amanhecer, preciso ir Meu caminho é sem volta E sem ninguém Eu vou pra onde a estrada levar Cantado Só sem cantar Eu canto a dor Canto a vida e a morte Eu canto amor Eu canto a dor Canto a vida e a morte 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 Amanhecer, preciso ir Meu caminho é sem volta E sem ninguém O meu caminho é sem volta Eu canto a vida e a morte 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 Cantador, cantador, não escolhe o seu cantador Canta pro mundo que vê e pro mundo que viveu, tanto é dor Mas é forte, presta o mar a morte Pra todos ouvirem minha voz, me ajudou Se eu te abençoar, se eu te abençoar, se eu te abençoar É o que era toda. episode 2 Cantador, cantador, não escolhe o seu cantador Canta pro mundo que vê e pro mundo que viveu, tanto é dor Mas é forte pra espontar a morte Pra todos ouvirem minha voz Se julgam hoje Te recebo em meu plano e eu Se eu tenho amor e não vou ver Mas se eu penso é o meu chorar De uma vida perdida sem amor 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 De uma vida perdida sem amor